Para todos os ultras do Sporting, voltámos mais fortes. A nós ninguém nos vai parar, muito menos nos calar. Sporting, tu sabes bem. Sem ti, eu não sou ninguém. Sporting, tu sabes bem. Por ti, eu vou mais além. Sporting, tu sabes bem. Sem ti, eu não sou ninguém. Sporting, tu sabes bem. Por ti, eu vou mais além. O que eu mais quero é ver-te vencer. Cantar por ti, até morrer. Mas se não der, um dia eu perder. Eu estou na curva contigo a sefrer. Bato o tambor, solto o meu grito. Se não te vejo, eu fico afelido. Ainda que caias, eu acredito. Nós estamos lá, digo e repito, deixas falar. Muitos tentaram, uns rescindiram, os outros vazaram. Muita conversa, só escuto uma voz. Quem é o Sporting? Somos nós! Eu sou refém da tua existência. Não há palavras, não há ciência. Como eu te amo, eu não quero ninguém. Sabes por ti, eu vou mais além. Sporting, tu sabes bem. Por ti, eu vou mais além. Fica aqui, fico! Sporting!